Fala meu povo, bom dia, bom dia, acabei de acordar, tomei um cafezinho, hoje eu cortei uma juba ali, né? Tô indo trocar os pneus da van, vou botar os de trás e botar uns pneus bons ali, os da frente estão novos, mas é, vou ver, de repente eu troco os da frente também, mas vou lá botar um sapatinho, deixa eu mostrar pra vocês aí como é que não tá tão ruim assim. Ó, os da frente tá zeradão. Ó, o de trás já tá um pouco mais gasto, né? Eles que vai ter que ir o limite nessa flechinha aqui, tá vendo? Esse é o limite do... do sulco. Vai longe ainda, dá pra acordar bastante, mas vamos pôr um pneu melhorzinho aí. Aqui ó, tem uma flechinha indicativa. Vamos lá então. Na Ingo Hoffman. Botar, dar uma alinhada, fazer um balanceamento, só o tote. O Genézio já pulou lá pro lugar dele, comeu. Você mexeu nos meus amendoim, né Genézio? Tô vendo ali. Eu acho que você anda comendo meus amendoim. Não comeu mais porque era apimentado, né? Bem feito pra você. Fiquei quietinho que nós já vamos sair, esquentar um pouquinho o motor. Daí, tamo indo lá já. Já passamos aqui da vida de São José dos Pinhais pra Curitiba. Tem um parque aqui, o pessoal vem fazer caminhada de manhã. Eu tô precisando fazer umas caminhadas, mas não me animo muito, sabe? Depois de véio, a gente começa a ficar muito preguiçoso, né? É bom fazer caminhada, mudar a alimentação. A gente acaba ficando muito preguiçoso. Aqui em Curitiba tem uma revenda, né? De pneus, que é a Ingo Hoffman. Ingo Hoffman, se eu não me engano, ele foi um corredor. Ele corria aí nessas stock cars, se não tiver enganado, eu acho. Daí eu acho que ele acabou montando uma representação, uma loja representação aí de pneus. Então, ela é referência. Quando eu tinha o Coral Linha, eu já tinha colocado os pneus lá na Ingo Hoffman. E eles têm parceria também lá onde meu filho trabalha, na Land Rover, né? Land Rover Jaguar. Têm parceria lá. Pô, que eu não acerto essa câmera hoje, não. Então, eu vou lá colocar. Eu não sei se o pneu que eu vou colocar é o pneu certo. Mas eles devem entender, né? E já aproveitar, fazer ali um balanceamento, uma geometria, vamos ver se eu acerto. Pneu é R$ 1.200 cada um, viu? Esse Michelin. Tem pneu mais barato, mas... Tem aquela coisa, né? O Michelin dura muito mais, né? É muito caro. Varia muito. Às vezes, você consegue encontrar aí pela internet até R$ 800 e pouco, R$ 890. Varia de estado para estado. Varia de representação para representação. E eu vou dar uma chorada lá, evidentemente, né? Pagamento à vista. Vamos ver se conseguimos colocar um... Ganhar um desconto aí. Quero deixar pelo menos aí no R$ 1.090, R$ 1.080, né? Eu vi na internet ali. Aí daí tem o frete também. E aqui no Brasil é complicado, sabe? Internet ainda não... Não dá para confiar 100% ainda, né? Aí vamos lá. Aí ali permita você ver, já coloca, já ganha a montagem e tudo. Aí na internet você vê o pneu, já vem errado, você tem que mandar montagem, coisa e tal. Acaba saindo no mesmo, né? Bora lá. Estamos chegando daqui a pouquinho. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, estou quase chegando já. Eu vou tentar ver se eu consigo ali um patrocínio, né? Patrocinar. Para ganhar um balanceamento ali onde eu me vi, né? Vamos chorar lá, né? Vamos ver se eles são na humildade ali ou não, né? De repente eu ganho, né? Claro que eles não têm obrigação nenhuma, né? Tem empresa que não... Não liga para essas coisas de internet, essas coisas aí, tá... Não dizer... Tá nem aí, né? Essas coisas. Aí vamos ver. Vou perguntar lá com a Cíntia. Cíntia é o contato que eu consegui lá com o meu filho, que trabalha lá na Land Rover, né? Sempre fala com ela, acho que eles compram um pneu ali, sei lá. Vamos ver se eu consigo um patrocínio para ganhar pelo menos uma geometria, um balanceamento, já que eu vou trocar dois pneus, né? De repente, consigo. Estou chegando. Vou botar um sapatinho. Top! Essa região aqui, ó, dali para frente do viaduto, é uma região bem icônica de muitos e muitos anos de loja de carro. Aí, como você pode ver, aquela gente se espalhou para cá um pouco. Aqui já tem um, ó. Aqui é o Shopping Cidade, o Shopping que eu acho que eu vi uma única vez aí na vida. E ali, aqui é Marechal. Avenida. É uma avenida bem grande, começa lá no centro, ficando no Boquerão, né? Então, é uma... Essa loja, Ingo Hoffman, que é revenda da marca de pneu Michelin, ou Michelin, como se diz. Em francês se fala Michelin, Porque toca o I e o N e se fala An. Michelin. Então, eles aqui... Daí aproveitaram, né? Eu acho que o ensejo de ter muitas revendas de carros aqui. São carros mais... De mais alto padrão, né? E se estabeleceram a loja aí, né? Da Ingo Hoffman. Eu não sei por que que os outros não fazem pneu assim, Que duram bastante, né? Porque eu acho que... Que daí as pessoas compram um pouco, né? Tem que ter... A Michelin é... É pneu muito bom, viu? Todo mundo sabe. Mas tem outras já, que já chegam no mesmo patamar, né? Que é a... A Bridgestone, né? Também é muito boa. A Faison, a Goodyear. Agora vai depender da escolha que você quiser, né? Mas são todas, são marca boa. É... Depende do segmento, né? Aqui tem um nó nas tripas aqui, cara. Você tem que pegar a direita, depois volta um pouquinho ali, pega a esquerda. Lá naquele lugar, ó. Em Ingo Hoffman. Mas pra entrar lá, você tem que fazer todo um procedimento aqui. Então aqui tem todas essas lojas de carro, acessórios. Eu cumpri meu... Eu acho que foi o primeiro carro melhorzinho que eu tive na minha vida. Eu vi o... O Viet Uno, lá embaixo, perto do... Do quartel da polícia. Nessa região aqui. Eu também não sabia procurar carro, entendeu? Na época não tinha internet, não tinha nada. Olha lá, tá vendo lá? O Michelin, ó. Plaquinha lá, ó. Eu tenho que dar a volta lá por trás, lá. Bem aqui na frente. Chegamos aqui, ó. Esse aqui entra aqui, ó. Bonito. Já vou entrando, ó. Vou ver se dá certo lá. Já voltando, hein. Esse aqui, gente. Esse aqui, então, Cinti, que é o específico? Sim, esse é o recomendado pra carga. Ele tem mistura de borracha de pneu de caminhão na composição. É 40% mais durável que qualquer outra marca. Ah, é? Uhum. Então, ele já é diferente de um pneu que seria pra carro de passeio. Exatamente. A estrutura dele é diferente, né? Diferente. Ele tem reforço aqui entre os blocos, né? Uhum. E aqui ele tá na categoria A de... A na aderência, né? A aderência, né? E B pra consumo de combustível daí. Então, isso quer dizer que ele... Mesmo assim, ele ainda... Ele tá no padrão. Sim, porque é barulho de decibel, 73 decibel. Então, ele não faz aquele barulho de um banco, né? Não, é um pneu muito bom mesmo. Não, não tá. Esse aqui é o Agile. É o Agiles da Michelin. Agile 2, 3, Agile 3, né? Agile 3, né? Tá aqui. A estimativa mínima de durabilidade desse pneu é 50 mil, mínimo. 50 mil. Eu já atendi clientes aqui que rodaram 140 mil com esse pneu. É, sabendo fazer calibragem, cuidar bem certinho, né? Ou digio, a cada 7 mil que é de extrema importância. Então, tá bom. Vamos lá, então. O senhor vai querer montar ele na dianteira ou na traseira? Na traseira, né? Que ele puxa e traz. Os da frente tá bom, ó. Certo. Esse da frente que praticamente é novo, né? Tá certo. Daí faz balanceamento também ou só... O que que você vai fazer aí? O balanceamento você pode cobrar quanto? Vamos entrar lá, que deu pra te passar uma proposta. Então tá. E aí, galera, ó. Tô aguardando aqui agora, né? Pra fazer a troca dos michos, né? Aqui tem os forçamentos, válvula de bico. E a reciclagem aqui, tudo certinho. Esse daqui tá... Pneu, acho que mais pra fora de estrada, né? Tem as rampas, tecnologia de primeira, né? Um bacana. O rapaz vai pôr um... Arranzinho ali na rampa. Pra trocar. Olha só. Aqui eu vou fazer um balanceamento. E trocar os bichinhos ali. Lá pra dentro fica os estoques, né? E aqui, ó. Tipo da qualidade dos pneus, né? Ah, não precisa nem falar nada, né? Esse michelã aí é top das gatas. Eu vou pôr no Corolla. Qualquer hora. A gente vai ter que desentortar duas rodas, né? Pra dar a montagem certa. Ele tá com duas rodas tortas, o rapaz falou ali. Tá torta a roda aí, meu querido? E aí, pessoal, agora aí, ó. A Fera vai trocar ali, já foi desentortada as rodas. Vou fazer o balançamento depois. E os michelinhos, os michelãs. Só o Todd. Vai ficar bom demais, hein? Já ficou, né? E por fazer balançamento, geometria, tudo aqui dentro. Eles são craques, não sei o que dizer. Trabalha com um veículo, né, de potencial bem bom mesmo. Será que vai ficar bom? Será que dura muito tempo? O pneu aí dizem que é bom, né? Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri